Inajá, palmeira pequena, na ribeira do rio Mochotó O seu nome gravado na história Se enfeita o clarão do luar Mês de junho já é certo cá nas bandas do sertão Tem fogos, bolo, canjica, pamonha, milho e quentão Sanfona, forró e seresta Todo o nordeste entra em festa quando é tempo de São João Porém por ocasião que se tem infelizmente Nessa tal de pandemia tem que se cuidar da gente E assim aqui eu explano que o São João desse ano foi um tanto diferente A minha flor desabrochou Do meu casulo a borboleta voou Estrela que brilha, segura no meu braço Vamos pra quadrilha Estrela que brilha, segura no meu braço Vamos pra quadrilha Anariei, alavantou, olha a chuva, choveu, passou Os ciganos cantam pra lua E a noiva canta para o seu amor É chachado no chiado, é o chinelo no chão É o solo no solado, é fogo de São João Vou me jogar nos teus braços, vou te dar meu coração Que nem Maria bonita nos braços de Lampião É chachado no chiado, é o chinelo no chão É o solo no solado, é fogo de São João Vou me jogar nos teus braços, vou te dar meu coração Que nem Maria bonita nos braços de Lampião A minha flor desabrochou Do meu casulo a borboleta voou Estrela que brilha, segura no meu braço Vamos pra quadrilha Estrela que brilha, segura no meu braço Vamos pra quadrilha Anariei, anariei, anavantou, anavantou Olha a chuva, choveu, passou Os ciganos cantam pra lua E a noiva canta para o seu amor É chachado no chiado, é o chinelo no chão É o solo no solado, é fogo de São João Vou me jogar nos teus braços, vou te dar meu coração Que nem Maria bonita nos braços de Lampião É chachado no chiado, é o chinelo no chão É o solo no solado, é fogo de São João Vou me jogar nos teus braços, vou te dar meu coração Que nem Maria bonita nos braços de Lampião Vai! Quando eu sonhei que tava em Moscou Dançando, pagode, moço na boate, moço a coro Vai! Quando eu sonhei que tava em Moscou Dançando, pagode, moço na boate, moço a coro Vai! Se até o preto naquele caí, não cai Vai! Se até o preto naquele vai, não vai! Vai! Se até o preto naquele caí, não cai Vai! Se até o preto naquele vai, não vai! É da goça! Goça, goça, goça agora! A dança não goça, não fica goça agora Vem pra goça, 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 dança agora A dança não goça, não fica goça agora Vai! Quando eu sonhei que tava em Moscou Dançando, pagode, moço na boate, moço a coro Onde eu sonhei que tava indo esporo Dançando o papado e o rosto na boa Passa a cor, vai-se até o fresco Aquele aí não cai, vai-se até o fresco Aquele vai e não vai Vai-se até o fresco, aquele cai e não cai Vai-se até o fresco, aquele vai e não vai Vem na costa, costa que eu lanço agora A dançar o costa, não fica a costa Agora vem na costa, costa que eu lanço agora A dançar o passado, não fica a costa Estrela que brilha, segurando o meu braço Vamos pra quadrilha Estrela que brilha, segurando o meu braço Vamos pra quadrilha A dançar o passado, não fica a costa Olha a chuva, chuteu, passou Os cigalos cantam pra lua E a mama canta para o seu amor É chachá, o chiado, é o chinelo no chão É o sono do seu lado, é a porta de São João Me joga nos teus braços Continua a minha coração, que nem maria Comida, não fazia de nada Minha bela é chachá, o chiado, é o chinelo no chão É o sono do seu lado, é a porta de São João É o sono do seu lado, é o sono do seu lado, é a porta de São João É o sono do seu lado, é a porta de São João